TEC TELES para vocês pessoal, bom dia! Estou aqui na entrega TEC com meu amigo aqui, Cababon aí, Maitinga, Bahia, é essa máquina Reto Liu Gong 766A, Reto Liu Gong, uma máquina muito boa, vou entregar para meu amigo aqui, estou explicando a ele algumas particularidades do equipamento e os cuidados tem que ter, então vamos continuar e vocês vão acompanhando aí também. Como eu falei, o benefício de combustível aqui, bombinha elétrica né, a bombinha elétrica, olha se você perguntou Alex, como é que eu vou tirar a entrada do dia dela? Beleza, ligou a chave, você vai abrir aqui ó, o bujãozinho que, o que sai aqui, esse de cá ó, folga esse e pode tirar uma mangueira dessa aqui ó, desencaixar, que aí ela vai encher pouco, então coloca isso que cheia de diesel né, não tem problema nenhum, também viu, é, o óleo do motor eu acabei de falar né, ali você vai ver, onde olha o nível e a transmissão você viu, eu acabei de completar o nível da transmissão, o ideal é olhar o nível da transmissão, a máquina no plano e funcionando, primeiro passo, chegou na máquina, olhou, o motor desligado né, fria né, se possível parar assim né, tem um local de parar, ó, tava a rotulinha, parar ela assim, aí de manhã chega, olha o nível do motor, depois funciona, olha o hidráulico, olha o nível da transmissão, o hidráulico aqui, ela vai dar nível, quando estiver baixo né, a concha, a gente vai conferir também, aqui tá o chassi da máquina, se for pedir alguma peça dela ó, o documento dela é esse aqui, trava de segurança, segurança em primeiro lugar, sempre a gente ter cuidado disso aí, vamos olhar do lado de lá, aqui né, na frente os radiadores né, radiador pequenininho aqui ó, como tá dando para identificar, é o radiador intercooler né, o nível da água, você viu aqui, viu aqui né, o nível da água tem um visorzinho aqui, esses dois aqui, tá vendo esse do meio aqui ó, aqui tem dois radiador, um encaixado no outro, é um da transmissão do sistema hidráulico, e esse maior de baixo aqui ó, é o de água né, que tá abaixo do intercooler aqui, é o de água, você vê que uma coisa interessante né, esse reservatório de água de ferro né, a maioria das máquinas é de plástico né, que é muito bom, e aguenta, aguenta o trabalho nosso né, que não é área, área muito simples né, aqui nós temos o intercool, o condensador do ar-condicionado né, esse daqui, e esse da frente aqui ó, por incrível que a diferença é para gerar o diesel, tem que ver esse pininho aí, tem que ser gerado, é, o diesel tem certinho né, depois eu vou tirar, a gente vai tirar as mangueiras, ele mais é com o diesel, é, algumas máquinas, de outras máquinas tem também, mas a escaladeira eu já vi né, então desse lado de cá nós temos aqui o alternador, de fácil acesso né, tem como manutenção, as correias, você viu, as correias de motão, as correias bem, que bem fácil de achar no mercado né, a turbina, você vê que em outros motores é para cima né, essa aqui já está na posição mais para baixo um pouco, ali nós temos o motor de arranque né, o motor de partida está ali ó, nesse lado aí, sempre terminou de trabalhar no final do dia, abre o capu da máquina, dá uma olhada, se tem algum galho de árvore aqui, entendeu, galho de mato assim, que geralmente folha, entendeu, cai ali, é bom sempre fazer uma inspeção nisso né, até no final da tarde ou no outro dia de manhã né, é bom isso aí, sempre está fazendo, antes de trabalhar, eu sei que parece que vocês já fizeram né, lubrifico a máquina toda né, isso aí está de parabéns, e o tanque tem que ter cuidado né, tanque de combustível ó, Dzinho combustível, entendeu, apenas combustível, você vê que não tem uma nomenclatura em S10 ou S500, essa máquina, pelo que nós vimos, é motor mecânico, o motor mecânico não tem a obrigatoriedade de você usar o S10, você pode usar o motor S500 normal, por conta do motor, entendeu, agora quando é motor eletrônico, o ideal é usar o S10 mesmo, água porém, pelo que eu vi ele está com esse S10, aí o que acontece, não pode misturar, tem que terminar esse S10 todinho que tem no tanque, e drenar o filtro e botar o S500, entendeu, a orientação nossa é misturar de jeito nenhum, aqui nós temos um compartimento para você guardar a ferramenta, aí ó, tem um parafuginho aqui, mas se você quiser depois você bota o cadeado, entendeu, e você vê que tem escadas dos dois lados né, essa porta aqui você vai abrir bem pouco né, usa mais a do lado de lá, porque essa porta é assim, uma vez ou outra você vai usar, aqui você tem o fio de ar condicionado aqui ó, o fio de ar condicionado, o externo né, externo, aqui fora não tem muita coisa para explicar, o estabilizador tem que ser mais reforçado do que outras marcas que eu já vi aí, o estabilizador, aquela trava do pino ali é do giro, do retro, você tiver, for embarcar ela né, você coloca aquela trava, às vezes tem caminhão que gosta de colocar a concha abaixo, igual a esse que a gente vê né, só que alguns dos caras gostam de deixar assim, aí bota outra trava também né, a do braço assim, parou num local, na garagem, por exemplo, a garagem curtinha, ou no local que tem, se tem risco dela encostar, você bota trava de segurança, porque é normal um cilindro, do dia para o outro, ela for, cai a pressão normal, entendeu, não vai agora a gente parar, ela não vai descer de uma vez, isso aí, se for assim, está com defeito, entendeu, então sempre é bom estar com a trava de segurança. Vamos lá no interior da máquina, agora dá um pause aí.